. 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 Isso, isso! Isso, isso! Isso, Daniel! Isso, Daniel! Boa Daniel! Boa Daniel! Defesa Daniel! Defesa! Vai, Daniela, vamos aqui mesmo Isso, Daniela Sai daí, Dan Sai daí, Dan Sai daí Segura, Daniela Segura Segura, Daniela Segura com o Jerry, segura com o Jerry Vai daí, cara Mão na guarda, Daniela Mão na guarda, Daniela Segura com o Jerry Segura com o Jerry Vai daí, vai daí, vai daí Isso Mão na guarda, Daniela Isso, gol A prazer Óbvio Dá segundos, Daniela Tá paradão, Daniela Vai, 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 Daniela Eu chego lá O que é esse? Eu tenho muito tempo que o avião descer Boa Dani! Boa Dani! Boa! 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 Abdomo, abdomo Daniel! Isso! Vai direto! Daniel trabalha a cintura Daniel! Cintura, cintura, cintura! Vai pontua na cintura! Isso! Boa Dani! Cintura! Boa Dani! Boa Dani! Segura Daniel! Boa! Vem segura Daniel! Trabalha a cintura aí! Cintura Daniel! Cintura Daniel! Cintura Daniel! Vai Daniel! Vai! Perder clica! Vai! 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 Bota dois cintura Daniel! Vai o puxo Daniel! Caralho, caralho! Pega! Vem segura Daniel! Pega! Bota dois cintura Daniel! Lula e derruba! Lula e derruba! Valeu, meu irmão! Lula e derruba! Valeu, meu irmão! 20 segundos! Vai! 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 Ai, ai, ai! Alé! Isso aí, vai! Tudo está entreguido, né? Bora, meu irmão! Entra 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 Isso Agora Pegou Você vai poder ser na lei de futuro aí, Daniel Agora, agora, Daniel Bora Vai 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 Isso Pega De novo De lado De lado De lado De lado Pega 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 Agora, embaixo Pega 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 Derruba Pega, 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 pega Bora com ele Isso Pega, pega Não, não Pega Pega pelo nariz Pega pelo nariz Puxa Pega, pega 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 A CIDADE NO BRASIL